Ateliê na TV, oferecimento africano em artesanato. E a Débora pela primeira vez aqui no nosso programa vai trazer para vocês uma linda bolsa. Olha, estou encantado com a bolsa e com as peças da Débora. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Obrigada. Estreando aqui no nosso programa. Estreando. Muito legal. O seu forte é costura criativa, né Débora? Costura criativa. Eu gosto ainda mais de falar que eu faço costura de bolsas artesanais, que eu gosto mais disso mesmo. Bolsas artesanais, né? E é legal que você trouxe aqui para todos os gostos, né? Maiores, menores. Imagino eu com mais dificuldade ou com menos para aqueles que estão começando. E a aula de hoje é para quem está começando? É fácil, é para todo mundo? Como é que é, Débora? É uma aula super fácil. Na verdade, é uma bolsa que ela é bonita e fácil de fazer. Inclusive, dá para fazer na doméstica. Porque tem muita gente que fala, não vou conseguir fazer essa bolsa linda na doméstica. Só que dá. E daí a gente fala que eu mostro tudo e mostro várias dicas, inclusive, sempre para que a pessoa possa fazer com o que ela tem, né? A gente não precisa esperar ter um cenário perfeito, muito pelo contrário, né? A gente pode fazer em casa com a nossa doméstica, que é maravilhosa e pronto. E eu vi que é uma super bolsa vendável, porque as mulheres amam bolsas. Ainda mais super colorida, com os tecidos bacanas, fica mais fácil ainda, né? Isso mesmo. Bora para a aula, que não é todo dia que a Débora está aqui pela primeira vez. Solta as palmas para ela, Galdino! Então, bora lá. Eu trouxe essa peça porque realmente ela não é tão complexa, mas ela tem vários detalhes legais e diferentes. E eu gosto muito de fazer essa misturinha de material sintético com tecido. Então, para fazer isso, eu gosto sempre de estruturar os materiais, né? E aí, eu gosto de dublar. Dublar é colar um tecido num outro material. E aí, para fazer essa dublagem e a minha peça ficar realmente bem durinha, do jeitinho que eu quero, eu vou fazer isso num TNT 150. TNT, perfeito. TNT 150. É um material que é super fácil de encontrar, né? E para isso, eu vou usar essa cola spray permanente da Tec Bond. Ótimo. Que ela é maravilhosa, então é super simples de aplicar. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou jogar aqui, ó, coloquei meu tecidinho certinho em cima do meu TNT. Então, você passa o spray primeiro de um lado, tá? Depois do outro e alisa certinho o seu tecido. Vai ficar perfeito, perfeito. Depois disso, a gente vai fazer uma tela C na manta, tá? Eu estou usando uma manta R2. Mas para agilizar a nossa vida aqui, eu já trouxe pronto. Ótimo. Já trouxe pronto aqui, ó. Então, é TNT de um lado e R2 do outro. Exatamente, ó. Então, tá. Tecido TNT e manta R2. E já fica assim, ó. Lindão. Tá? O que eu sempre faço, e uma dica para quem está usando doméstica, é deixar um centímetro, tá? Sem a manta. Porque na hora que você for dobrar, vai fazer menos camada. Isso vai te ajudar bastante aí. Ok? Então, basicamente, aqui já estamos... Com a estrutura da peça. Com a parte da peça de fora bem pronta, tá? A parte de baixo da peça, eu vou cortar num sintético, que é esse sintético aqui. Eu também dublei do mesmo jeitinho com a cola e deixei aqui um centímetro. E aí, o que eu vou fazer, ó? Vou juntar essas duas partes, ó. Esse molde, que é a parte de baixo. E depois, todas as medidas ficarão disponíveis no nosso site, como sempre, gratuitamente para vocês, que a Débora gentilmente liberou. Isso mesmo. Então, ó, vou fazer dessa maneira, ó. Vou jogar essa parte de baixo aqui sobre a costura, ó, tá? Para eu conseguir fazer o pês-ponto dessa peça. E vou fazer essa mesma... Vou fazer essa mesma costura do outro lado, tá? Então, a parte de fora da peça é isso. Muito simples, né? Muito fácil, muito simples. Ok? Aqui, ó, vou mostrar já na peça pronta. Eu uni, tá? As duas partes. Vou pês-pontar aqui também. Ok? É isso. Bem simples, tá? Pensa numa peça simples para que está começando. Você foi, você acabou rebatendo, dando acabamento para ela, né? Isso. Tá? Aí eu vou pês-pontar aqui. Tá? Acabou. Depois que eu terminei essas duas partes, eu vou unir. Fiz aqui o outro lado, tá? Já vi a estrutura dela, já tá dando uma estrutura, né? Já viu como fica totalmente diferente a estrutura? É, perfeito. Muito legal. Eu amo estrutura. E aí eu vou rebater, tá? Não vou fazer isso aqui agora, porque vocês já viram como é. Porque eu quero fechar essa peça para vocês verem, ó. Na hora de fechar, o que é muito importante, a gente casar, tá? Essa, essa... Esse recorte, tá? Então isso é muito importante. Então eu vou juntar ele certinho e vou costurar as duas laterais. Foi caixinha de leite de quanto? Hã? Caixinha de leite de quanto, né? Cinco centímetros. Cinco, né? Isso. Cinco. Pra você que tá chegando agora, estamos com a Débora. Já coloca o The Instagram dela, hein? Que é o Costura Aí. Olha que nome legal, que nome bacana. Quero todo mundo hoje prestigiando, indo visitar ela no The Instagram dela. Que é o Costura Aí. Olha que legal o nome, né? A Débora tá há quanto tempo aí na Costura Criativa, hein, Débora? Eu tô na Costura Criativa há seis anos. Seis anos, né? Que bacana, hein? Como professora, faz um ano. Faz um ano. Legal, bacana. Bem-vinda, viu? Primeira vez no nosso programa, viu, gente? Quero todo mundo prestigiando ela no The Instagram dela, que é o Costura Aí. Costura Aí, ó. Costura Aí. Adoro. Doutor, eu tenho que falar uma coisa. Essa máquina aqui, sensacional. Tranquila, né? Tranquila. Ó, então eu fechei as laterais, tá? E o fundo. E aí, pra quem nunca fez uma caixinha de leite, ó, é isso daqui, gente. Vou abrir esse fundinho, que é esse quadradinho que fica lá no fundo, ó. Vou jogar uma costura pra um lado, a outra pro outro, tá? Então, a do fundo pra um lado e a lateral pro outro. E vou costurar. Bem simples. Depois eu vou mostrar com calma as inúmeras peças que a Débora trouxe aqui. E principalmente você que gosta de bolsas, ela trouxe pra todos os gostos aí, bem legal aí, pra você que quer preparar uma bolsa agora, pro Dia das Mães, pra dar de presente, ou até pensando na renda extra, porque bolsa vende muito, né, Débora? A mulherada adora uma bolsa, ainda mais se for exclusiva, personalizada, com tecido diferente. Hoje tem muitas opções bacanas de tecidos, né? Sem dúvida. Uma das coisas, um dos slogans do meu curso é esse. Toda mulher sempre quer mais uma bolsa. Que mulher não quer sempre mais uma bolsa, não é verdade? Ó, e aqui, eu já vou até virar pra vocês verem como vai ficar. Gente, o segredo pra não amassar isso daqui é virar de uma vez, tá? Tem muita gente que fica virando, ah, vai amassar e fica desesperada. Tem gente que usa o secador que facilita na virada, dependendo do tecido, né? Facilita. Pronto, ó. Então, a parte de fora é isso. Tá pronta. Olha que lindo que ficou com o sintético embaixo, ó. Isso mesmo. Ficou bem bacana. E isso daqui, ó, que a gente vai fazer na bolsa, né, é com botão de imã. Bem simples. Depois a gente vai ver. Você vai ver que é muito mega fácil. Quem tá começando, faz tranquilamente. Ótimo. Aí eu quero mostrar um último, um último não, né? O bolso de dentro, tá? Do forro, né? Isso, o forro, tá? Eu tô usando esse material que eu gosto muito, se chama cetim dublado. Se chama cetim dublado. E eu vou fazer um bolsinho com zíper. E vou só mostrar que é muito, muito, muito simples também de fazer. Ó, peguei aqui o meu forro, tá? Então, o forro do bolso. Achou o meio, né? Isso. Achei o meio, tanto do forro, quanto da parte do corpo da bolsa, do espelho, né? E vou unir esses dois piques. E aí eu vou achar aqui o meio. Deixa eu tirar esse negócio aqui do meio do caminho, né? Ó, eu achei o meio. Vou fazer aqui uma linha, tá? Marcando mesmo esse meu meio. E depois eu vou achar 3 centímetros pra baixo, tá? E nesses 3 centímetros eu vou fazer a marcação do meu zíper. Então, o tamanho que eu quero nesse zíper. Eu costumo usar 16 centímetros, tá? Porque é um tamanho muito bom, não precisa ser nem grandão, tá? E aí como é que faz esse bolso, né? Olha, é bem simples. Eu fiz aqui, marquei um retângulo, tá? De 16 centímetros por 1 centímetro. Então, deixa eu prender aqui pra ele não sair. E aí eu vou pra minha máquina. Eu vou fazer uma costura em torno desse retângulo, tá? Ó, já virou ali, ó. Já virei. Deixa eu tirar esse vengocinho. Vou virar mais uma vez, ó. Fiz aqui o retângulo. E finalizei, tá? Nem passei aqui muito retrocesso. Tá? E o que é que eu vou fazer? Eu vou cortar esse meu retângulo no meio. Bem lá no meio. E quando chegar nos cantinhos, eu vou fazer como se fosse um vezinho. Sabe? Ó. Só um vezinho. Por quê? Agora eu vou virar pra ficar embutido. É um acabamento muito legal, né? É muito legal. E eu falo que é um diferencial pras peças, né? Não tem como. Olha o acabamento como é que fica. Olha que legal. Como é que é? Como é que é? Ó. 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 Essa é aquela dica muito legal. É muito bacana mesmo. Tá muito. E valoriza demais as bolsas, né? Um bolso interno com tecido bacana. Com certeza. E aqui, ó, por trás, tá? Desse bolso aqui, por trás desse buraquinho que a gente fez, tá? Opa. Desse buraquinho, a gente vai acrescentar o zíper. Deixa eu só colocar aqui, ó, pra mostrar como ele vai ficar. O zíper de 16, que você falou. O zíper de 16. Eu faço um pouquinho maior, né? Uns 18 centímetros. Ó. Tá? Já trouxe um pronto, claro. Ó. Fez umas oito bolsas, né? Isso. A gente faz. Ó, como ele vai ficar. Já costuradinho. Pra terminar, vou finalizar esse bolso aqui, fazendo as duas costuras laterais e uma aqui em cima, ok? E vou finalizar igualzinho a costura da parte de fora, né? Então, vou costurar as laterais, a parte aqui do fundo, a caixinha de leite. Na verdade, eu deixo aqui a partezinha do fundo aberta, né? É verdade. Pra gente conseguir virar a bolsa. Bem simples. Olha aí, bolsa linda aí que a Débora trouxe. Primeira vez aqui no nosso programa. Primeira vez aqui no nosso programa. Primeira vez aqui no nosso programa. Primeira vez aqui no nosso programa.